Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Estou passando aqui rapidinho, só para fazer esse vídeo rápido para vocês para mostrar o meu tinhorão para vocês, como está bonito Olha o meu tinhorão Tem esse aqui e esse, duas qualidades Muito lindo o meu tinhorão Também é caládion, que é conhecido, eu conheço como tinhorão Mas tem pessoas que conhecem como caládion Então é isso aí, aí eu passei aqui para mostrar para vocês que eu não sabia também, e descobri agora por esses dias que o tinhorão dá flor, eu nunca na minha vida tinha visto uma flor de tinhorão Então, olha só, vou mostrar para vocês, olha a flor do tinhorão Olha só, olha a flor do tinhorão, está vendo? Parece com a flor do liro da paz, parece também um pouco com a flor do antulio Mas, olha só, ela já está até secando, eu falei, vou mostrar logo Já está até secando, já tem acho que quase uma semana já que ela começou a sair a florzinha Mas olha que bonita, eu achei bonita Então é assim, tá pessoal? Ela está junto com essa outra planta aqui Mas agora, na primavera, ele ficou lindo E deu essa flor, maravilhosa Se sair outra arte floral, eu mostro para vocês de novo, tá bom? Então é isso aí, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal Onde ele é domingo, as minhas plantas E vamos plantar tinhorão Olha que lindo Muito bonito É isso aí, fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau